Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. Primeiramente espero que a Lin continue minha nocauteada, ela tava capeta hoje, tava difícil de lidar com ela, ela literalmente destruiu minha mesa, várias vezes. E agora ela tá mais quieta porque cansou na hora do cochilo, e eu tô atrapalhando ela, mas ela que escolheu dormir aqui na minha mesa enquanto eu faço essa gravação do vídeo. De todo modo, esse aqui é um vídeo de FD, de ficção em debate, e também é um vídeo de anime do fórum do anime, de FD de fórum do anime, FD de ficção em debate do anime de sessão especial de domingo, porque eu vou lançar em domingo como se fosse um filme, tá? Esse aqui é um OVA de 4 episódios, é visto no fórum do anime, né, pela galera lá, eu peguei por tabela como, digamos, participante, guest e anônimo, entre aspas, ou apenas um observador, porque eu faço isso. Eu não participo lá, mas eu observo, pego os animes que eles veem e vejo também. Acho ótimo fazer isso porque eu pego animes que eu nunca veria, esse aqui é um desses, eu nunca veria esse anime na minha vida. Se não fosse pra eles recomendarem lá, escolherem, fazer votação e tals e ver esse anime. O anime em questão, ele não tem open, mas ele tem engine, então por isso que eu não gravei a open dele aqui no começo do vídeo, mas eu vou tentar, no finzinho, gravar a engine, se o YouTube não cortar, né? Se cortar, paciência. Mas o nome do anime, então, é Kasei Yakioku. Kasei Yakioku, esse anime é antigo já, de... 1989, ele tem exatos... 33 anos, ele tem mi-idade, tá? Ele foi lançado de março a setembro de 1989. Então, é um anime que foi lançado durante... Antes e durante o meu nascimento, né? Depois que eu nasci, então é interessante, né? Porque eu tenho esse vínculo com o anime de que a existência dele é um arco temporal onde eu não tinha nascido, estava na bairro da minha mãe, e nasci e estava crescendo com menos de um ano, então ele tem esse lapso, né? Que eu faço aniversário em julho. Então, tem esse detalhe. Ele é baseado num mangá. Ele é um típico Josei, Josei dramático. Pode ser Shoujo, mas não é Josei mesmo, é Josei. Ele é baseado num mangá. Mangá de nove volumes, lançado em 1988, até... Não, publicado de 94... Calma. Publicado de 1984 a 1988, durante quatro anos em nove volumes. É dito como um drama e romance, tá? Eu vou gravar pra vocês, né? A tela aí, eu já passo pra vocês pra explicar melhor o que esse anime trata, né? Vamos lá, então. E numa anime list, você tem o mangá, né? Do Kasei e a Kiyoko. E a história... Ah, só uma coisa antes de falar da história. Eu tô falando do anime, tá? Que tem quatro episódios e quatro OVAs. Esses OVAs não tem em português e eu não achei, tá? Eu ouvi em inglês. Então, é um tiro no pé, em certo sentido, porque você tem que saber o mínimo de inglês pra conseguir entender a história e ler, porque só tem em inglês. Eu ouvi em inglês. É raro eu ver anime em inglês, eu evito. Aconteceu com o Doremi, que é outro anime do clube também que não tinha em português. Mas eu evito, mas às vezes não dá. E eu vejo, tranquilo, eu entendo. Mas dá um pouco mais de trabalho pra eu conseguir me concentrar e ler. Porque não é fluido que nem em português a leitura. Mas de todo modo. Então, se alguém tiver interesse, infelizmente, pra ver o anime, né? Porque o mangá, não sei como vocês vão achar, talvez em scan. Mas vocês vão ter que acessar ele em inglês. Então, tá aqui o mangá lançado aqui nesse ano. O autor e tal, essas coisas não é tão relevante. Embora seja relevante, nem sei quem é o autor, nem tem aqui. E, voltando pra obra, ele conta a história de alguns personagens. Principalmente a Kiko, a Sara, o Taka. São os três principais. Por tabela, o Nikishi, a mãe da Kiko e o Junishiro. Que, se eu não me engano, é irmão da Sara. É, o Junishiro é irmão da Sara. E a... O Nikishi, ele é... Eu não lembro quem é o Nikishi agora. Mas de todo modo. Qual a lógica? Ele passa num cenário de 1920, mais ou menos. 1920, década de 20, 23. E ele é uma história de amor. Uma história de paixão. Então, a Sara, ela é uma empregada doméstica, uma governanta ou uma companheira e, ao mesmo tempo, auxiliar. Empregada doméstica da Kiko. A Kiko é a que tem cabelo mais curto. Vocês vão ver nas imagens no Google, provavelmente. A Sara, ela tem o cabelo enrolado e mais longo. A Kiko tem o cabelo mais curto e liso. E a Kiko é rica, né? Completamente rica. Uma... Posso dizer... Uma lady, né? Uma burguesa. E aí, ela tá ali numa vida glamurosa, entediada, enojada. Querendo se apaixonar por um grande amor ou fugir dessa vida de neon. Ela é... Ela é avessa a essa realidade onde ela está inserida. A Sara, por sua vez, ela é apenas uma auxiliar, mas ela é muito amiga. Extremamente amiga e companheira da Kiko. Elas, literalmente, fazem um par muito interessante, né? De amizade, inicialmente. Uma fé, uma companheira muito legal. Só que aí, a Kiko, ela tem um casamento arranjado. Com um cara lá, que é um... Cara, gente boa pra caramba, pra falar a verdade. O cara é gente boníssima. Eu acho que ele, se eu não me engano, é o... O Nikishi. Esse cara, ele... Deixa eu ver se eu acho uma imagem dele aqui. Ele usa um óculos. Deixa eu ver se tem uma imagem dele aqui. Nikishi, Nikishi, Nikishi. Ele é um banqueiro, filho de banqueiro. E ele é muito legal, mas a Kiko não é apaixonada por ele. É esse cara aqui. Ela não tem... Não sente nada por ele. Ele é simplesmente um cara... Neutro. Tá? Ele é gente boa, tem caráter, mas é neutro. E a Kiko, ela busca emoção, busca aventura, busca paixão, busca sentido na vida. E ela não encontra. A Sarah, por sua vez, ela apenas tá buscando sobreviver. E aí, nisso, ela conhece mais a fundo... Esse cara, né? Esse burguês. E ela meio que tem um afeto por ele, né? Por esse pretendente da... Da... Da Kiko. Só que... Essa drama, esse drama romântico é dividido do seguinte modo. A Kiko sai pro mundo. Ela conhece um personagem chamado Utaka, que é o mais importante da história. O Utaka, ele é um Yakuza. É um Yakuza chefe de segmento da Yakuza. Ele é um típico... Homem de verdade. Extremamente corajoso. Íntegro no sentido de Yakuza, mas é íntegro. Bem... É... Um criminoso íntegro, tá? Por assim dizer. Mas não íntegro no sentido de ser uma boa pessoa. Íntegro no sentido de ser... Denso. De ser forte. De ser... É... Intenso. Ele é um homem da porra. Por assim dizer. Aqueles homens da porra. E... Ele é muito... Poderoso. Tem uma aura muito intensa. E aí a Kiko se apaixona por ele. De primeira. Assim. Achou a primeira vista. Literalmente. A Sarah, por sua vez, conhece ele também. Porque ela vive no mesmo bairro. Onde ele trabalha. Onde ele tem os esquemas ali da Yakuza. O irmão da Sarah trabalha pra ele. Que é o... Pega o nome do cara aqui. O Junichiro. Então tem todo um esquema de você entender que a Sarah tá ali. Vinculada pela família. E pela situação geográfica. E também de origem social. Com o Taka. A Kiko não. Porque a Kiko é uma burguesinha. Aí tem tudo... No decorrer dos quatro episódios. O como a Kiko vai tentar. Comprar. O afeto do Taka. Ou fazer ele prestar atenção nela. Fazer ele se vincular a ela. Esse... Meliante aqui. E aí por tabela. Tem... O arco da Sarah. Que é o arco de... Auto... Amadurecimento. Auto-descoberta. De voltar pro mundo. Digamos. Da periferia. De abandonar o mundo neon. O mundo de ser empregado. De uma burguesa. Voltar pro seu... Digamos. Sua origem. Se resignar com a sua situação. De proletária. Baixo clero. Ou no caso. Pessoa normal. Servo. Ou... Sei lá. Trabalhador. Trabalhador braçal. Ficar longe desse mundo mais burguês. E ela consegue um emprego de... Ai. De entreter festa. Ela é uma das garotas que fica na festa. Dão bebida pros homens e tal. Esse esquema lá é... Hostel. Se não me engano hostel. Só que hostel também é prostituta. Nesse cenário. Ela acaba se prostituta. Teria que se prostituir. Só que a Sarah não se prostitui. Ela é ingênua. Ela pensa que o trabalho dela é só entreter os clientes. E ela fica naquela. Todas as outras hostels se prostituem. E ela é... Ainda é uma nova. Ela é bonita. Ela é nova. E começa a dar inveja nas outras. E as outras começam a querer... Se vingar dela. Literalmente se vingar. E o Taka protege ela. E ela tem um vínculo com o Taka. Não de... Amizade. Mas um vínculo inicial. De... Ausência completa de... Sei lá. De sentimento. Mas o cara simplesmente não deixa um abusar dela. Que ela estaria ali... À beira de um... De ser agredida e roubada. Ele não permite que ela seja agredida e roubada. A Sarah, por sua vez, é ingênua também em certo ponto. Ela é enganada por um outro tipo... Outro perfil ali. Um outro... É... Malandro, por assim dizer. Esse malandro promete um salário muito maior pra ela. E um emprego muito melhor. E ela abandona o emprego que ela tinha. O segundo emprego, no caso. De trabalhar com hostel. De atendente. Alguma coisa assim. E ela vai nesse cara. Esse cara, na verdade, seguia sequestrar ela pra um prostíbulo da Yakuza. Um outro segmento de uma outra máfia. E aí o Taka ajuda ela. Então, nisso o Taka ganha um grande vínculo. Por quê? Porque ela pede ajuda pro Taka. Através do... Num telefonema lá, né? Que... Ela finge que conhecia o Taka. Que o Taka é um cara importante na Yakuza. Ela desconhece ele. Porque o irmão dela trabalha pra ele. Ligam pro Taka. O Taka fala... Ok. Essa mulher, vou ver o que acontece, né? Ele tem um esquema ali de uns atritos. E uns conflitos. Porque ela tava brigando com ele devido ao irmão. Ela dá um zergs no Taka devido ao irmão ser um subalterno dele. Ou seja, um Yakuza. Um aprendiz de Yakuza. E tem todo o esquema do Taka ter uma... Digamos, costas quentes e um vínculo com o chefe da Yakuza. Onde, teoricamente, o Taka seria o sucessor. O segundo é em comando, né? Ou aquele que herdaria a família. E casaria com a filha do chefe da Yakuza. E tem todo um esquema ali romântico, de drama. Entre aspas, mexicano. Que envolve todo esse cenário. Onde o Taka tem um vínculo ali, inicialmente, com o chefe dele. A Sara tem um vínculo ali de alto respeito e caráter. E, ao mesmo tempo, lentamente, uma dívida e uma paixão com o próprio Taka. O Taka, por outra vez, também é o homem ideal da Akiko. A Akiko abandona e nega completamente o Nishiki. Qual o nome dele? Nikishi. O Nikishi, que é o pretendente dela. O pretendente arranjado pela família. Que é um cara ótimo, mas, infelizmente, neutro e comum. Mediano, medíocre. Sem nada especial. E tem todo o desenvolvimento ali do abuso da própria Akiko em relação a si mesma. Sua automutilação emocional. A Sara e a sua descoberta sentimental. O Taka e o seu conflito com os seus sentimentos. E o conflito com o seu amadurecimento. E também com o seu modo de vida. E tudo isso é desenvolvido num drama Josei muito maduro. Dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o Desaki. Que eu não falei porque era importante, mas eu não falei. E o Desaki, o Osamo Desaki, é ótimo em fazer Joseis dramáticos. Esse Josei é muito sóbrio, é muito maduro. É muito bonito. É muito bem dirigido. É muito bem cadeado. Tem um roteiro muito denso. E muito dramático, funcional. Ele é muito, digamos... Ele não tem nenhum tipo de excentricidade nem nada. Tirando os superpoderes do Taka. Porque o Taka é o homem da porra. Ele bate em todo mundo. Ele é fodão. Ele é o homem imparável. É esse o esquema. Mas aí, tirando isso, o anime flui bem. Porque é muito overpower. O típico anos 80 machão alfa. Macho alfa dos anos 80. Eu não gosto muito, mas é um perfil válido pra história. Um estereotipo básico. E nisso, essa história flui muito bem. Ela desenvolve um drama muito maduro. Muito consistente. E arcos de personagens muito intrincados. E muito funcionais. Com sentimentos a flor da pele. Sentimentos sendo desenvolvidos e aprimorados. Amadurecidos. Um cenário que também vai se desdobrando de maneira relativamente legal. Tirando a máfia que é um pouco clichê. Máfia, vingança, sei lá o que. Violência. Que é normal. É batido, mas tudo bem. Faz parte. Que é anime, né? Não é uma coisa muito, digamos... Grandiosa nesse sentido. Mas esse josei dramático de romance. E o fim do anime é muito bom. O fim do anime é, eu diria, Ele é aberto. Ele não é inconclusivo. Ele deixa, assim, Uma possibilidade concreta de um fim feliz. Mas ele é um fim, pelo menos pra Sara e pro Taka. Mas ele é um fim que não entrega. Ele não entrega o resultado. Eu acho que ele não adapta o mangá inteiro. Eu tenho quase certeza que ele não adapta o mangá inteiro. Ele adapta apenas até a certo ponto. E aí ele larga a mão. O que é uma boa escolha, eu acho. Uma ótima escolha. Eu gostei bastante dessa escolha, aliás. Então, o problema é a Kiko. A Kiko, ela... Ela tem a jornada trágica dela. A jornada que... É muito interessante. Eu acho muito legal o diálogo que a Kiko tem com o marido dela. Nikishi. O que o Nikishi faz e fala... A autoconsciência dele, a automaturidade dele, a visão que ele tem de mundo, no último episódio, é incrível. É incrível. Um puta personagem bem feito, bem estruturado. E ele faz uma coisa muito legal. Só que o que ele faz, ferra com ele. Ele leva... Ele se explode. Ele se explode por causa que ele faz uma coisa muito legal. E a Kiko, ela faz o que ela tem que fazer. A Kiko é possessiva, paranoica, mimada, compulsiva, alienada, entre outras coisas. Então, é um personagem muito difícil. Ela é legal. Ela não é má pessoa nem nada. Mas é complexa. E aí, ela se autodestrói no processo. Porque ela não consegue lidar consigo mesma, por assim dizer. De todo modo. Dezaki dirigindo, fluição do anime, fluição de roteiro, fluição de arco de personagem. Arcos intrincados, boa trilha sonora. Que eu vou passar pra vocês no fim. Uma boa ambientação de época. Uma história interessante, nada tediosa. Um ótimo roteiro, como eu já falei. E que segue muito bem. Do começo ao fim. Em quatro OVA's de meia hora. E por isso que vale também como um filme, né? Com uma coisa maior. Talvez use isso aqui de capa, bonita imagem. Não tem nada pra dizer negativo do anime. É um anime redondo. Eu não sei nem por que as pessoas não gostaram muito. De acordo com a nota, né? Poucos usuários também avaliaram. Mas acharam um pouco piegas, talvez. Eu adorei. Assim, bem redondo. Não tem nada que me engrandeça no sentido. Ah, esse anime é marcante. Ó, eu vou levar pra o túmulo como uma grande obra. Aqui você não leva nada pro túmulo, né? Ah, eu não falei o título em inglês dele. O título em inglês dele é Night Song of Splendor. A Música Noturna do Splendor. Que é um título lindo. Tá? Um título lindo. Mas, voltando aqui. Então, não tem nada assim de ó, anime que me marcou. Ele é simplesmente muito bom. Não tem nada ruim. E é isso. É um anime redondo. Então, é isso, pessoas. Acho que é mais ou menos esse o review que eu tenho pra fazer desse anime. Vou gravar aqui. Cortar as trilha sonora de fundo. Cortar as coisas aqui pra poder gravar a ending do anime. Foi um review um pouco fanboy, talvez. Desculpa aí. Já cortei a bica aí nos microfones. Pera aí. Mas, espero que vocês tenham gostado. Ou, bom, enfim. Vejam o anime. Tenham gostado do anime. Foda-se o review. Mas, tenham gostado do anime, né? Caso vocês verem o anime. E aí, se verem o anime, fala. É o que vocês acharam. Mas, é isso. Eu vou cortar aqui a webcam. Gravo na tela apenas. Aumentei o som já já. É isso. Me despeço de vocês. Agora eu gravo a ending do anime. Espero que o YouTube não corte. Mas, é isso. Grato pela presença. E até a próxima, pessoas. Falou. Usa aí. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL